Fala aí, amores! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! E bom, gente, no vídeo de hoje eu resolvi fazer mais um vídeo onde eu imito a finalização de alguém no meu cabelo naturalzinho pra gente ver como que vai ser o resultado, já que eu tô supostamente passando pela transição, assim, né? Não é que eu esteja passando, porque vai ter uns tempos, assim, que eu vou querer passar uma prancha no meu cabelo. E hoje eu vim testar a finalização da Radija Pereira. Se você não sabe quem é, essa pessoa aqui maravilhosa, ela é muito, muito linda, gente, sério, nossa, eu acho ela sensacional. E eu resolvi testar a finalização dela. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, de finalização, já aproveita e se inscreva aqui no canal, deixa muito, muito like, ativa o sininho pra não perder as notificações e compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente poder bater mil tips até o meu aniversário, que é dia 5 do 12, beleza? E também me siga no Instagram, que vai estar passando aqui na tela. E é isso, gente. Ah, e eu já tenho outros vídeos, como eu falei, imitando finalizações, testando. E eu vou deixar a playlist aqui no card, se você quiser ver os próximos. Então, bora lá, que eu vou molhar meu cabelo e eu já volto. Bom, gente, já voltei aqui com o meu cabelo molhado. Molhado não, né? Úmido. Pra gente começar essa finalização. Então, eu tô aqui no celular com o vídeo dela, pra gente poder assistir, pra ver o que ela faz. Eu sei que ela usa um creme pra pentear, de um potinho rosa, da Salon Line. Mas eu vou usar esse daqui, desse pote azul. Tá vendo? Também é creme de pentear, hidratação profunda. E ela também usa uma escova assim, ó. Então, eu também vou usar, né? Porque ela usa. E se vocês querem ver o vídeo completo dela, gente, eu vou colocar aqui na descrição, pra vocês irem assistir, beleza? Então, bora lá, pra gente ver como que ela faz a finalização. Então, beleza, gente. Ela vem daqui, aqui, ó. Pra repartir. Vamos ir aos passos... Aos passinhos, né? Pra gente não ver o vídeo inteiro, senão vai ficar muito chato ver o vídeo inteiro. Se vocês quiserem ver ele rápido, eu tô, vocês vão aí na descrição que ele vai estar aí. Então, vamos prender aqui. Pronto. Agora, vamos ver o que ela faz. Então, beleza, gente. Ela dividiu o cabelo aqui em dois. Ó, dividi em dois. Aí, ela pega um pouco de creme. E aí, ela vem passando, ó. No cabelo todo aqui, ó. Na parte dividida. E aí, depois de ter passado, gente, ela vem com a escovinha raquete. E aí, ela vai penteando. E aí, depois que ela penteou, ela vem amassando. Gente, por que que eu sinto que eu tô fazendo errado? Não sei. Talvez seja porque o cabelo dela já é enroladinho, né? O meu ainda tá nesse processo. Mas, sei lá, eu sinto que não vai dar muito certo, não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, já amassei. Ó, como tá ficando. Tá vendo? É, pode ser que dê certo, né? Vamos ver. Então, agora ela faz a mesma coisa desse lado aqui, ó. Pega o creme. Aplica. Todo o cabelo. E depois vem com a escova. E aí, depois, gente, ela falou que vem aqui com a escova. E ela vai passando aqui no meio, ó. Bom, passei. Aí ela amassa de novo. Vamos amassar. Bom, então ficou assim, ó. Já amassei. Então, essa parte tá concluída. Então, bora lá pra próxima ver o que ela faz. Então, depois de ela ter feito isso, gente, ela pega mais uma parte aqui em cima, ó. Ela pega... Eu vou olhar pra cá só pra mim dividir direito, tá? Ela pega um pouquinho aqui. Bem pouquinho, ela falou. E um pouquinho deste lado aqui, ó. Ela falou que tem que ser bem pouquinho. Então, eu vou pegar bem pouquinho. E eu acho que é isso. Aí, depois, ela penteia. E aí, gente, ela pega um pouco de creme. E também vai passando, ó. Só que assim que ela passa, gente, ela vem fazendo o dedo liso, ó. Ela vem fazendo bem assim, ó. Bem normalzinho mesmo. Não vem fazendo, tipo, com muito detalhe, não. Ela só vai pegando aqui assim e vai fazendo. Uma hora depois. Bom, gente, depois de ter enrolado, ela vem apertando. Ela falou que não é um dedo liso bem feito. É mais, tipo, pra ficar onduladinho, sabe? Então, é só, tipo, girou assim e pronto. Por isso que, sei lá, não parece muito que foi um dedo liso. Mas é um dedo liso bem facinho. E aí, ela só vem amassando, ó. Então, amassei, amassei bem. Tô amassando bastante, gente. Tomara que fique legal, né? Que eu goste. E aí, eu posso, talvez, voltar 100% com os meus cachos. Mas, ainda não sei. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. E eu já volto. Bom, gente, já terminei aqui essa parte, ó. Fiz que nem ela. Então, agora, eu já tava dando uma olhadinha no que ela faz. E aí, ela vem aqui em cima, ó. E ela pega essa parte aqui de trás, gente, ó. Essa parte aqui, tá vendo? Então, peraí. Deixa eu segurar ela aqui. Aí, depois que ela pegou essa parte aqui, ela vai passar... Ela divide em dois, eu acho que pra poder finalizar bem, ó. Vou deixar essa aqui. E aí, ela falou que ela pega bastante creme, gente. Então, ó. Vamos pegar bastante creme, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. E vamos passar. Aqui, ó. Em tudo, ó. E aí, depois, ela vem penteando, ó. Ela penteia todo o cabelo, ó. Penteia, penteia, penteia. E aí, depois, ela só amassa, ó. Amassa todinho ele. Bom, gente, aí ela vem aqui em cima de novo. E aí, agora, ela pega do lado, ó. Peraí, deixa eu passar esse cabelo pra trás. Acho que eu peguei muito. Ela pega menos, ó. Ela pega desse lado. E um pouquinho... Gente, me perdoe se eu estiver olhando pra cá? Não. É que eu tô vendo o que eu tô fazendo, tá? Por isso que eu tô olhando muitas vezes pra cá. Pra eu não poder errar. Aí, depois, ela pega esse pouquinho desse lado também, ó. Pronto. Aí, ela fala que ela também passa bastante creme. E aqui nessa parte, gente, ela faz dedo liso. Então, bora lá fazer dedo liso. Então, agora eu vou vir aqui e vou fazer o dedo liso que nem ela faz. Eu acho que é assim, né, gente? Se eu tô seguindo certo. Eu espero que assim, eu espero que dê certo, hein? Eu tenho certeza que se não der certo, não vai ser nem meu cabelo. Porque, primeiro, ele não tá totalmente cacheado, como é o cacheado dela. E também que eu sou meio chonga, gente. Então, eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que eu vou tá fazendo errado. Vai ter alguma coisa que eu vou ter cagado. Porque vocês vão ver e vão falar, gente, não era assim, né? Que essa ninguém tá doida, tá fazendo. Mas, enfim. Uma hora depois. E aí, gente, vem de novo com a parte do amassar. Só que essa parte aqui do meu cabelo, gente, ela não enrola de jeito nenhum. Ela é muito, extremamente difícil pra ela enrolar. Meu Deus. Eu acho que essa daqui é uma das partes que, quando eu alisava, eu ficava, tipo, mais lisa. Então, vai ser uma das partes que vai demorar demais pra voltar os cachos, gente. Sério. Então, por isso que eu acho que aqui na frente não vai ficar tão igual dela. Devido ao fato de, né, meu cabelo ainda ter umas partes lisas. Então, gente, ela falou que agora ela só vai intercalando. Tipo, pega atrás e pega do lado. Então, aqui, ó. Vou pegar aqui atrás, tá vendo? E aí, eu vou passar o creme, que nem ela fez no outro. Pentear. Nossa, tô parecendo uma doida. E jogar aqui e amassar. Então, aí, depois ela disse que ela pega de novo aqui do lado. E aí, gente, eu acho que agora eu só vou dividir aqui do lado, porque o meu cabelo, ele tá muito menor que o dela. Então, eu acho que vai acabar dando muito errado. Então, eu vou dividir só mais um aqui atrás, ó. Mais um pra cá. E aí, esses dois eu vou dividir aqui, ó. Beleza? Muito tempo depois. Gente. O processo foi o mesmo. Pulei para o vídeo não ficar muito grande. Então, agora eu vou esperar secar também. E aí, eu volto aqui com vocês pra gente ver o resultado final. Ela fala que depois disso, ela vai mostrar como ela dá volume. Só que eu sou uma pessoa que sim, que eu não gosto muito de volume. Então, eu acho que eu só vou ver como ele vai ficar assim, finalizado mesmo. E eu também não tenho aqueles pente-gato que fala, sei lá, que vai puxando, entendeu? Então, não vai dar muito certo. Então, eu só vou vir aqui mostrar pra vocês os resultados de como ficou essa finalização. Porque foi bem mista, né? Teve bastante coisa, assim, eu achei. Foi bem diversificada. Pra gente ver se vai dar certo ou não. Se vocês aprovam. Qual vocês acharam melhor que ficou no meu cabelo. A da Radija ou a da Camatins. Então, aí vocês comentem aqui. Se você não assistiu a outra, como eu falei, a playlist vai estar aqui. Aí você vai lá. Depois que terminar esse vídeo, assiste. Depois volta aqui pra comentar. Se você preferiu aquele. Ou se você preferiu esse, beleza? Aham. Então, gente, eu vou esperar secar. E eu já volto. Parado pro resultado? Sim, é claro. E é um. E é dois. E é três. Uh! Ficou assim, gente. Olha como ficou o meu cabelo. Deixa eu mostrar atrás pra vocês verem, ó. Tá vendo? Gente, eu acho que o problema maior do meu cabelo são essas partes aqui, ó. Que elas ficam lisas. É. Realmente. Olha a diferença. Do meu cabelo, tipo, aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Pra... Com essas partes lisas, ó. Tá vendo? E aí isso acaba não deixando um aspecto muito bonito pro meu cabelo. Então, eu acho que eu vou ter que realmente passar por todo esse processo de transição. Pra que todas as partes fiquem enroladinhas, ó. Porque aqui, ó, na raiz, ela já tá enrolando mais, tá vendo? Ela já tá ficando mais enroladinha do que aqui nas pontas. Então, eu teria que fazer o big shot, big shot, big, não sei. Big alguma coisa aí, que é aquele corte que você corta bem curtinho, sabe? Acho que é um corte grande. E aí vai tirar todas essas partes. Porém, eu não tenho coragem. Então, o jeito vai ser a gente esperar crescendo, cortar um pouquinho. Crescendo, cortar um pouquinho. E é isso aí, gente. Porém, eu achei que deu uma definição muito boa pros cachos aqui atrás, ó. Eu achei que, nossa, se meu cabelo tivesse todo assim... Olha que lindo! Ia ficar perfeito, ia ficar maravilhoso, gente. Então, o problema mesmo foi só essas partes lisas. Eu adorei, eu super aprovei a finalização da Radija. Eu achei que deixou o cabelo muito bonito. Então, o meu maior problema mesmo é aqui em cima, ó. Se eu prender aqui, olha pra vocês verem como que vai ficar bonito, ó. Olha como que fica bem definidinho. Ó, vou mostrar atrás pra vocês verem, ó. Fica bem encaixadinho. Sério, eu amei. E eu também acho que um ponto de vista, assim, meu, é que eu prefiro o meu cabelo com um pouco, com creme mais leve, eu acho. Eu acho que deixa o cabelo muito pesado. Eu não sei se é porque aqui em cima eu não gostei, devido ele não ter o formato e ele ficar duro e reto. Aí eu já não gostei. Mas aqui embaixo eu gostei, porque eu achei que ficou, assim, durinho e ficou os cachinhos, ó. Bonitinho, tá vendo? Ó, tem uns que é bem bonitinho. E tem uns aqui na frente que já não são. Então eu aproveitei a finalização, eu achei muito boa, achei bem bonitinha ela, que deixa os cachos bem bonitos. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque estamos rumo a mil inscritos. Já deixa também muito, muito like. Ativa o sininho pra não perder as notificações. Compartilha esses vídeos com seus amigos, pra eles virem me conhecer, pra verem como que ficou o resultado final, né? E também já me siga no Instagram, que vai estar passando aqui na tela. E, gente, lembrando que vai estar a playlist aqui, hein, se vocês quiserem ver mais vídeos com esse tema e tals. Então é isso, gente. Um super beijo e tchau. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.